Para incentivar a produção de bons trabalhos nas escolas, o Grupo Sinos promoveu o concurso Cultural Jornal nas Salas de Aula 2013. A premiação ocorreu na tarde de terça-feira no Campus 2 da Fevale. O projeto premiou as cinco professoras com as melhores práticas de 2013. Participaram professoras das redes pública e privada de toda a região envolvendo os jornais NH, VS, Diário de Canoas, Diário de Cachoeirinha, Correio de Gravataí e Jornal de Gramado. Entre as cinco escolas selecionadas, duas são de Novo Hamburgo e duas de Campo Bom. As premiadas Angela Schitts da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lúcia Mosman, Daiana de Castilhos da Monteiro Lobato, Jorlete de Santana da Conde Deu, Maria Beatriz Matias da Escola Estadual Fernando Ferrari e Viviane Dilkin da Monteiro Lobato levaram um tablet. Além disso, cada escola ganhou um... Isso que demonstra, sem dúvida nenhuma, o acerto num programa. O investimento que o Grupo Editorial Sinos tem feito ao longo desses anos todos aqui no Vale dos Sinos, com a demonstração clara da preocupação que ele tem não somente com a educação, mas com diversos assuntos extremamente importantes para o desenvolvimento da nossa região, aos quais vocês têm levado adiante. Fica sem dúvida nenhum agradecimento, hoje, do eventual Prefeito de Campo Bom, pela dedicação do Grupo Editorial Sinos, bem tido com o nosso Vale. Fica sem dúvida nenhum. Fica sem dúvida nenhuma, os quais vocês têm levado no finalizar. Legenda Adriana Zanotto